Música Por todo canto que ele passa Sempre está disposto a cantar Alegando e animando Enquanto todos dançam e comemoram É tão bom Viajar E espalhar Essa grande arte Ao redor do mundo Todos nós cantamos juntos A canção da união E ao redor do mundo Todos nós cantamos juntos A canção da união De navio ou de avião Sempre muita diversão Lhe passa pelo mundo inteiro Só para nos avisar que é tão bom Cantar um pouco Só pra animar E nos alegrar E ao redor do mundo Todos nós cantamos juntos A canção da união E ao redor do mundo Todos nós cantamos juntos A canção da união Lá lá e lá 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 e lalau Todos se divertem tanto E o viajante sempre cantando Ele diz que nunca se cansa Ele diz que nunca se cansa De espalhar a sua canção E é tão bom E é tão bom Viajar E espalhar Essa grande arte Ao redor do mundo Todos nós cantamos juntos A canção da união E ao redor do mundo E ao redor do mundo Todos nós cantamos juntos A canção da união Lá lá e lalau Lá lá e lalau Lá lá e lalau Venham todos Não percam tempo E aproveitem Essa grande canção E ao redor do mundo Todos nós cantamos juntos A canção da união E ao redor do mundo Todos nós cantamos juntos A canção da união A canção da união A canção da união